Bom dia pessoal, meu nome é Vitor, eu sou do Recife, sou aluno do Leandro do curso LM45 e do Layout Inteligente. Já botei em prática algumas ações do curso, algumas, não muitas, e uma delas foram as margens, mas a política de preço que o Leandro sugere, e para quem tem alguma dúvida se o curso se paga, se vale a pena, se não vale, eu gosto de ver e mostrar a realidade, o resultado, então está aqui. No mês de maio, do dia 17 ao dia 22, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias, nós faturamos R$ 130 mil, tivemos um lucro de R$ 34 mil, um lucro teórico, claro que tem que tirar nossas despesas, R$ 34.487, mas nossa margem, depois que nós ajustamos, ainda não todas, ainda falta boa parte, uns 40% da loja, deu um markup de R$ 43.82, sobre uma margem sobre venda de R$ 30.47. Então agora vamos ver o mesmo período no mês de abril. Então, aqui, como vocês podem ver, é o mês de abril de 2019, então vamos lá, vamos para o que interessa. No mês de abril de 2019, como todos os meses, antes de eu aplicar a política de preço de imagens do Leandro Rosadas, eu fazia uma margem sobre custo de R$ 36.61, que é o markup, eu me baseio muito nessa margem daqui, eu acho que muitos lojistas se baseiam nessa, e dentro do curso também a gente aprende que o importante é essa margem daqui, que é o que realmente vai sobrar para você tirar suas despesas. Então nós tínhamos R$ 36.61 e R$ 26.80. Vocês podem ver que nossa mudança dá exatamente R$ 3.7 de margem líquida. Nos próximos 30 dias, se eu faturar o mesmo do mês anterior, que além de eu subir a margem, eu estou subindo as vendas por conta da política de preços, nós vamos ter um lucro a mais, um lucro que não existia, de R$ 24.050. Ou seja, em 30 dias, eu vou ter um lucro de R$ 24.050. Lembrando que eu tenho outra loja, que eu estou fazendo a mesma coisa. Então, se você ainda tem dúvida, eu como colega de trabalho, quero que todo mundo consiga melhorar. Eu acho que isso faz parte do nosso crescimento, é querer que os outros também cresçam. E eu sei o sofrimento que a gente tem. Eu sei o que é as contas para pagar no dia. O desespero, só eu e Jesus Cristo sabem. Então, estou compartilhando aqui com vocês. Vocês acham que é caro, tem alguma dúvida, se vai dar resultado, se não vai. Mas que isso? Impossível. Então, está na mão de vocês. Comprar ou não comprar, seguir ou não seguir as orientações. Lembrando que, se você comprar e só ver e assistir e não fizer, você só vai ficar uma pessoa mais inteligente. O resultado não vai vir. Porque o resultado vem da execução. A execução.